A Wesley Safadão, um dos maiores nomes da música brasileira, dono de grandes sucessos, lançou a segunda edição do WS Cover, é isso mesmo. E nós temos uma goiana entre os semifinalistas, isso mesmo. Apenas uma goiana está representando o nosso estado e ela tem apenas 19 anos. E eu vim pessoalmente conhecer a Vitória Freitas, que vai contar pra gente um pouquinho da história dela, que apesar de tão nova, já é uma história bem longa, e também a história desse concurso, né Vitória? Como que foi? Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu nunca imaginei que eu fosse ser escolhida, na verdade. Ué? Porque, sabe por quê? O último dia que ele disse que ele ia escolher os vídeos, eu postei. Não perdi as esperanças, foi como um brasileiro. 44 minutos, 40 minutos do segundo tempo. E aí eu coloquei. Quando deu numa terça-feira, eu tinha postado um sorteio e eu tava olhando o meu Instagram. E aí, quando a gente tá lá olhando e tal, aparece lá, o Wesley Safadão te marcou numa publicação. Ui, peraí. Eu falei... Já começou? Gente, o que que é isso? Peraí. Deixa eu... Eu respirei. Falei, eu vou olhar aqui, o que que é esse negócio? Aí apareceu lá, WS Cover 2. Eu falei, meu Deus. Passei, 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 porque são 10, né? Selecionados. E aí, eu sou a nona, no caso. E cara, eu fiquei assim, em choque, tremendo. Falei, meu Deus do céu, eu fui selecionada. Daí, primeiro eu respirei, pra depois eu contar pro pessoal em casa, porque eu fiquei assim... Meu Deus, eu fui selecionada pra esse trem, meu Deus. Como é que eu imaginava que eu nunca imaginei? Juro pra vocês. E tipo assim, o nosso estado de Goiás, maravilhoso, com grandes nomes da música brasileira. E a gente sabe que tem vários cantores anônimos aí, né? Que com certeza participaram e você foi a única escolhida de Goiás. Quando sua ficha caiu, falou assim, peraí, eu sou a única do Goiás? Mas, eu stalkeei todo mundo, você acredita? Pra mim saber se tinha alguém de Goiás. Você não stalkeia nos seus cantores. Isso, pra mim saber se tinha alguém daqui de Goiás. E aí, eu coloquei, coloquei e não achei. Falei, não acredito que eu sou a única que tô representando Goiás. Agora é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo que a Vitória fez pra se inscrever, porque é agora o atual sucesso do Safadão, né? A música de trabalho dele. Ele é ele, eu sou eu. Quer ver? Roda o vídeo da inscrição da Vitória aí. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele. O vídeo que deu a classificação na semifinal pra Vitória foi assim, mas eu quero, pelo menos, o refrão da música, que é ao vivo agora. Bora, ué. E tá contra o mar de se entregar, porque sofreu. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Vitória, é o seguinte, você tá entre as 100 finalistas e eu sei que você vai ganhar, porque, ó, quem tá assistindo o Balanço Geral aí, quem tá assistindo a Record, vai começar a votar muito agora em você, o Estado inteiro vai tá votando em você agora. Se você ganhar, você vai ganhar o quê? Qual que é o prêmio da segunda edição do WS Cover? É, eles me informaram que seria uma gravação com Wesley Safadão lá em Fortaleza. Isso que eles estão informando no site. Então a listinha vai pegar o avião, vai pra Fortaleza, encontrar o Safadão e cantar. E gravar com ele. E tudo por conta dele, ele vai cagar tudo? Até, assim, sua hospedagem, assim, no Safadão e tudo? Ele ainda não falou, né? Mas aí, quando eu ganhar, eu vou ficar sabendo falar pra vocês. Galera, é super fácil, vocês vão entrar lá no site e, tipo, eu sou a nona. Vocês vão passar um pouquinho pra baixo, depois vocês vão ver Vitória Freitas e vai ter um botãozinho, votar. Vocês vão colocar as suas informações e vão votar em mim. E, tipo, vocês podem votar quantas vezes quiser. E lembrando que é até dia 12. Quando que você começou a cantar? Quando você falou assim, eu quero ser cantora? Olha, com 13 anos eu iniciei em barzinho, né? Então, eu meio inexperiente ainda. Eu não sabia muita coisa, eu não sabia tocar direito. Mas as pessoas que me conheciam queriam me dar oportunidade pra saber se eu queria isso mesmo de verdade. E aí, a gente ia cantando, fazendo participações, claro, porque de menor eu não podia cantar, né? Claro, ainda não pode. Não podia fazer o seu show sozinha? Não, por conta de que a fiscalização ia lá e ia dar problema. Mas aí, enfim, eu comecei a tocar em bar com 13 anos. Com 8 eu aprendi violão. E eu já sabia um pouco. E a gente cantando, cantando. Há pouco tempo, eu descobri como é preparar minha voz antes do show, fazer exercícios pra melhorar. Então, minha voz, ela deu uma encorpada, graças a Deus, que era muito aguda. E você tem um gozerão mesmo, né? E, assim, eu fico muito feliz. A primeira vez que eu pisei num palco de verdade foi eu com 16 anos, cantando num show do Rick Renner lá em Avelinópolis. E você lembra o que você cantou? Lembro. Canta um trechinho aí pra mim. Ah, foi modão. Oh! Telefone mudo. Claro que eu lembro. Um beijo pro Rick Renner, se vocês estiverem assistindo. E a música foi essa aqui, ó. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o meu tédio Onde seus amores não lhe satisfazem Seu pai te acompanha em tudo que é coisa, né? Tudo que você vai. Aí eu cheguei aqui e falei assim Vitória, tem uma foto com você e com a Loares no Balanço Geral que teve aqui e tal. Nos bairros. Balanço Geral nos bairros. Isso. A Loares, eu e você fazemos parte da história da Vitória. E em homenagem a quem vai votar muito Vamos terminar com Ele é Ele, Eu Sou Eu? Eu sou eu. Vamos embora, rapaz. Lógico. Vamos embora lá. E tá com trauma de se entrega Porque sofreu Ele é Ele, eu sou eu Ele é Ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é Ele, eu sou eu E...